Tops momentos da NBA em que as estrelas foram posterizadas na NBA, agora sim, agora eu fiz a tradução correta, pela primeira vez. Inglês das ruas, posterizing no LeBron James, o LeBron foi puxado pra animação, ele foi todo lesadinho, mano, olha lá, ele foi todo lerdinho, né, olha o Yannis, ah, mas o Yannis não tem graça, né, todo mundo, o Yannis ele não tem medo de tomar aposta, ele vai em todas, aí essa no Luka foi fora, nossa, Andrew Wiggins, nossa, Jamoran, sai daí! Olha o Jokic, meu Deus, eu não tinha, moleque, eu não tinha visto essa enterrada, cara, ele jogou o Jokic no chão, cara, que humilhação, cara, que isso, mano, onde que eu tava que eu nunca vi isso, mano, que isso, doidão, o All-Star Lowry marca, né, olha o Westbrook, com os jogadores defensivos, Terence Ross, T.J. Warren, que isso, doidão, que isso, doidão, Kevin Durant! Mamã, 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 é o famoso, Aero, é o famoso bokeh poster, né, essa é absurda, olha o Dremon Green, nossa, o Dame James Harden, o Barba, Isso aí foi falta, pô. Isso aí foi falta, pô. Isso aí foi falta do João Collins pra caralho. Não é pouca falta, não. Mas foi bonito. Foi lindo. Ai, ai, ai. Sai daí, Cris Paul. Sai daí, Cris Paul. Sai daí, Cris... Essa encarada aí tira a tua alma, né? Nossa. Anko Breaker. Dei lembrar. Ai, ai, ai. Nossa, olha o luto. O que é isso, moleque? O cara sentou na nuca do Clay Palmson. Avery Bradley, meu Deus do céu. Quantas lembranças. Ten-pointer, first quarter for Kurt. Last shot of the court. Uh-oh. Johnson with a hammer dunk. It counts. O que você está fazendo? 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 Reinaldo que ele está fazendo? Reis alteiros,» following a059 – o que se faz para o público. O que você está fazendo, ok? Achei que você está fazendo para o público. E o Wembeek é tipo Yannis, ele vai em todas, não tá nem aí pra pôster não, o que é correto, faz parte. Olha o Yannis também, misturizado, Jason, quando ele quer ele joga, né, esse kit do Sox, isso aí é foda, baby Jason Taylor, baby Jason Taylor, cara, depois que o Jason Taylor deu essa enterrada, eu pensei, caralho, meu Deus do céu, o Salvador chegou, nunca mais sofreremos pro LeBron James, e aí sofremos, no mesmo jogo. A vida é muito bonita. Sobrou um cotovelinho do Hoff hoje aqui, tá? Olha lá. Acho que é tipo uma correria. O velho sendo pôsterizado. LeBron, mais uma vez na animação, né. Mais uma vez na animação, ele nem queria. Miles fez quatro três direitos no final do jogo ontem, Irving, desculpa, não conseguiu a chamada, ele... Oh, meu Deus, Perry Ramonjir, como você conhece? Quem lembra desse Brooklyn Nantes? Põe ele, joão, velho. Uau. Simons, volta da outra, Westbrook é outro proibido. O moleque passou um caminhão em cima do Westbrook. Russell Westbrook, Russell sabe uma coisa ou duas sobre ir com esse tipo de força de violência. Kevin Durant e os Warriors estão subindo por seis. Vem o caminho pelo LeBron, aqui eles vêm, é quatro por dois. Esse é foda. Nossa, o Larry Nance Jr. Nessa época aí, o Lakers já era respeitado, né. Jordan Clarkson, o Larry Nance, o Caio Pujo, o Brandon Ingram. Eram tempos mais românticos do KCP. Bom Zobol. Vamos, gente, lembrar o Lonsobol. Uau, que errada. Põe o mole, doidão. Beleza, aerostep aqui, moral. Cara, o Yannis é doido, né, cara? O Yannis vai em todas, mano. Eu sei que isso aqui não é um top, né. As terradas estão meio que misturadas, mas... Terrada é nada com nada. Jaylen Brown de mão esquerda. Ele tomou técnica. Pô, o que o Jaylen Brown jogou ontem foi loucura. Cara, baita vídeo, tá? Baita vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.